Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um desenho com esses lápis de cor aqui, ó. Multicolor, é um lápis fabricado pela Faber-Castell e eu já fiz resenha dele aqui no canal. Se você não assistiu, corre para assistir porque ficou muito legal a resenha. E no vídeo de hoje eu faço um desenho utilizando algumas cores dessa caixa aqui. Então, espero que você goste do vídeo de hoje e aproveitando, se não for inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo e bora lá ver esse desenho que ficou muito, muito legal. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma ilustração com os lápis da Multicolor. Eu tô mostrando aí as cores para vocês, as cores que eu vou utilizar dessa minha caixinha de 36 cores. Se você não conhece esses lápis, eu já fiz review aqui no canal mostrando eles. E aí no cantinho do vídeo tá a imagem de referência que eu vou utilizar para fazer a minha ilustração. É uma imagem que eu peguei do Google, é uma taça super bonita de um drink, um suco de melancia. E eu achei que ia ficar bem bacana trabalhar essa composição com vocês. Para fazer esse desenho, eu utilizei um papel canson da linha escolar mesmo. É um papel que tem textura, então eu vou deixar um pouco dessa textura do papel para dar um efeito também no nosso desenho de hoje. Se você quiser também aproveitar e fazer também essa ilustração, você pode utilizar a mesma imagem de referência que eu deixei lá no comecinho do vídeo. É só você dar um print na página, né, para utilizar a mesma imagem, tá bom? Bom, eu escolhi essa imagem porque ela tem cores bem vibrantes, assim, eu gosto de trabalhar com vermelho também. Achei que ia ficar uma composição muito legal, assim, porque dá para utilizar bastante, muitos tons de verde e os tons de vermelho, de rosa, da caixa, dá para brincar bastante. E vai ficar bem legal essa composição, vocês vão ver. Bom, eu gostaria de aproveitar e perguntar se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu mostro só o processo colorindo. Porque, assim, a minha ideia é mostrar os lápis de cor, né, para vocês naqueles vídeos que eu faço às quartas-feiras. E depois tentar fazer algum desenho com eles para vocês verem como que eu utilizo os meus lápis. Porque, às vezes, no teste de cor, não dá para ver muito bem, né, como o lápis se comporta no papel, apesar de eu fazer todos os testes. E acho que acaba esclarecendo algumas dúvidas quando a gente desenha mesmo, quando coloca o lápis no papel, tá? Lembrando que, quando a gente mostra materiais aqui, diversos, é para ajudar vocês na escolha de vocês quando vai comprar algum material. Por exemplo, esse lápis de cor é um lápis que tem um custo-benefício muito bacana, porque ele é fabricado pela Faber-Castell e é muito mais barato do que um lápis que vem com o nome Faber-Castell na embalagem. Então, você tem uma qualidade muito bacana, com um preço muito bom também. Então, para você que quer um custo-benefício aí de um lápis barato e que tenha um bom apelo, né, como é que eu posso falar? Que seja bom, né, que tenha qualidade. Então, esse é um lápis que eu indico. Desculpa, eu engasguei um pouco aqui na hora de falar, me atrapalhei um pouquinho, mas espero que a ideia tenha ficado clara, assim. Porque, às vezes, tem pessoas que querem colorir, querem desenhar e, por conta de material de arte, assim, muito caro, acaba desistindo. Então, esse é um material que é super em conta e dá para fazer muita coisa bacana com ele. Então, como eu disse, eu gostaria que vocês contassem se vocês gostam desse formato, que eu mostre, né, a caixa, faço o teste das cores e, no outro vídeo, mostre fazendo a ilustração. Tá bom? E se vocês fizerem, também, alguma ilustração e quiser me marcar no Instagram, o meu arroba é o arroba ilustramarte, tá aqui embaixo nas informações, caso você quiser me seguir por lá também. Eu vou ficar muito feliz de ver o trabalho de vocês também. E me conta qual material vocês gostam mais, que material vocês gostariam de ver por aqui, tá? E eu vou adorar fazer testes, porque é uma coisa que eu gosto muito, tá bom? Então, eu vou deixar vocês aí com o restante, né, do speech desse desenho e aguardo vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau! Muito obrigada por assistir, como sempre, e fique até o final, que o resultado ficou muito bacana! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri